Galera da voz eu sou Leandro voz e hoje nós temos um vídeo sensacional sensacional eu tô horas tentando inventar uma vinheta uma hora saiu uma perfeita e a gente salva e põe uma melodia ali tá tudo certo antes da gente continuar se inscreve no canal ativa as notificações deixe o teu like teu comentário com coração me chama de lindão e distribui esse vídeo para geral que hoje é dia disseram para você que para cantar é preciso ter o dom enganaram você e você se acha incapaz já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar eu quero te apresentar o meu curso a base do canto o link tá na descrição desse vídeo você vai cantar bonito corre lá de analisar uma menina que canta em Marvila 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 do pagode a revelação do pagode aí cara revelação do pagode a promessa do pagode a promessa feminina do pagode o compacto eu não sou muito apegado nesse do nun o furacão do pagode o espanto do pagode a promessa do pagode porque sempre quando a gente vê esse tipo de coisa aparece alguém que me Me encanta, de fato. Nem o caso lá do menos é tumbo. Vamo lá, então. Bate lá. Vem comigo! Eita! Já começou assim, já! É, o lance da adequar-se a uma música tem esse problema, né? Essa música não foi estruturada pra ela não, cara. Vamo seguir, que é cedo pra falar. Pra que o nosso sentimento possa renovar. Eita! Na trave! Hipocrisia é pintar a moça de fachada. Hipocrisia é pintar a moça de fachada. Parece que ela não se comporta muito bem nessas tonalidades. Hipocrisia é pintar a moça de fachada. Tanto que é o formônio de Dó. Quando chega em casa, cada um vai pro celular. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Aqui que... aqui... É aqui que vocês veem que o Ferruge realmente é sinistro nessas melodias, né? Porque ele é preciso. E essas melodias são difíceis, cara. Essa música é dele. É dele, essa música é dele. É aqui que a gente separa os meninos das crianças, os adultos dos jovens. É aqui. É aqui que você separa o leão das ovelhas, cara. Quando joga essas melodias... É dificílimo, cara. Entendi o que ela falou. É, ela tem umas notas que ela deixa passar reto. Porque é pirata o quê? Tem amor que é tesouro. Quando a gente se ilude, a cabeça virá. Nossa, entra a Ludmilla junto, cara. E o backing vocal tá ao vivo. Não tá gravado, tá? Tá vendo eles ali. E tá bem afinadinho, cara. Não sei se tem apoio de verso, acredito que não. Então, muito bem afinado o backing. Quando a maré não tá pra piso, o marco lira. Opa! Parece que vai começar a aparecer a voz dela aqui, gente. Ó. Quando a maré não tá pra piso, o marco lira. É um pouco indefinido, né? Porque ela... Quando a maré não tá pra piso, ela dá uma piso, dá uma fechada no timbre e abre depois, ó. Quando a maré não tá pra piso, o marco lira. É uma sementonada, é. É uma sementonadinha. É. 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 Que bom pra baixo, é. 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 Quando a gente canta pagode E a gente desafina Rapaz, tu conseguiu perceber? Desafinaria uma frase bonita, cara O desenho é bom O desenho é interessante, mas ela não fez E quando a gente se compreta Essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tapa peixe O barco de aente É vício de gospel, cara Quando a maré não tapa peixe Peixe é que o barco de aente Um recurso geralmente usado por homens Dá uma baixadinha na laringe Facilita Quando está junto na alegria Ou na diversidade É verdade Nossa, meu Deus do céu, cara Bem na hora do lalaiá do pagode A intenção é boa, cara Isso aqui é legal, cara Só que ela fez fora Só que ela fez fora, cara Mas ia ficar legal, cara Vou chamar o Tuna Tuna lá pra afinar Eu vou tirar daqui, cara Eu já estava no final É uma chance, cara Rapaz do céu, cara Que não virou Não venho, hein Em um timbrão Em um timbrão Vamos lá Muito cedo De novo Mas o que é ela? Ela faz a versão ferrugem feminina? Não sei É, mas ela tem esse recurso que eu já vi do Ela misturou aqui um caipira e um black music Vai, a mesma, a mesma melisa que a Ludmilla, cara E você Mesma coisa aqui, ó A mesma coisa, cara Mas a Ludmilla acho que ainda é um pouco mais preciso que ela É? Ela é Pra mim, só muda o timbre Legal a intenção, boa, cara Tenteou, tenteou, até que acertou Aleluia Cara, é muito legal quando ela joga a voz mesmo Olha só como o timbre sai Ó Que ela não ficou no Ela deixou sair Ó Legal, cara Sensacional essa chegada, muito bom Ó, ela não entendeu a escala É, meu, não... é... é... é uma coisa básica, mas... não é ajustezinho de nada Mas ela já mostrou outra voz aqui De o sino baixo Não é alto pra mulher isso, cara Não é E ela parece que ela faz um sofrimento Ela tem esse comportamento Esse é um comportamento de homem Mas não é nem nesse estilo que acontece isso E parece que ela sofre um pouquinho, cara Só que é porque vai estudar com a galera do clássico E diz que não pode cantar com laringe alta E aí começa a amarrar a gente nessa matriz aqui Tome cuidado, viu? Porque o pagode não fica legal assim Lá em casa Não fica legal, ó Fica estranho, ó Fica estranho Bote no peito, grita bem alto Parece uma sarandua Banca e diz Eu mereço ser feliz Não tem O pagode não pode ser essa estrutura, gente E tudo que eu faço Tem um pouco De você Eu tento te expulsar É, e ela exagera nos meninos É toda hora É, e aí acaba que ela não acerta, né? É Peraí, por que que não pode? Por que que não pode o quê? Você falou, não pode Por pagode é que Porque, cara A gente tá falando de uma música Extremamente aguda São outros caminhos Aí, tipo assim O pagode, ele tem característica do timbre aberto Sempre Entende? É O pagode vem do samba Qual a característica do samba? É a voz Com certeza Porque falando de vibração óssea, tá? Tá, mas tem estrutura óssea Estrutura óssea Mas estrutura óssea, tá? Cara, totalmente presente, tá? Na hora que tu tá cantando Tu tá sofrendo vibração óssea e muscular A musculatura, ela serve pra quê? Pra você neutralizar essa vibração óssea Cara, o pagode, ele precisa de uma estrutura Uma textura mais aberta Vem do samba É voz É voz É belting Vai pegar lá em cima É belting É textura Vai mudar? Vai, mas Cara, daqui um pouco vão chamar O professor lá da academia de clássicos lá E vai fazer essa música então Então é só chamar o Pavarotti pra fazer Porque eu se acostumei que não é de pagode Cara, não é característico É, não sei de onde que ela Adotou esse comportamento De fato E é muito esforço pra chegar em notas que não são tão altas assim E aí você tem um artista que não tem tranquilidade ao cantar Não consegue fazer isso com tranquilidade Porque não é tranquilo pra ela fazer isso Realmente Vamos ver outras coisas aqui A produção separou ela em voz e violão Vamos ver É, ela tem essa imprecisão mesmo Ela sai um pouquinho do ladinho Mas aqui ficou melhor Mais estruturada a voz dela Com certeza Aqui ficou melhor A estrutura da voz dela já é a outra Olha aí Isso aqui que não tá acontecendo Isso aqui que acontece Do jeito que ela tava na live Por um segundo acreditar É difícil de desenhar mesmo essa escala Com essa matriz aqui Por um segundo acreditar É mais difícil, cara Ah, já abriu aqui Por um segundo acreditar Já auxiliou-se Sensacional isso aqui, cara Sensacional, cara Vamos manter a palavra pra ela Muito bom aqui Ela realmente tem Essas 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 Esse lance Dá muita nota do lado Não chega lá A estrutura Tem algumas notas Ela risca muito no grave E eu acho Que ela Não sei se Se por se Preservar Ou se vem de uma escola Aquela escola que ensina Que tem que cantar Tudo no lugar Eu sou da geração Que o carinha tá cantando E toda vez que vejo Em você Te vejo mais E tudo que eu faço Pega Cara, é outra coisa A gente gosta de vozes, cara De energia da voz Que é uma coisa que eu sinto Muita falta nela A energia da voz Abriu a voz e Eu sei que vou te ver É natural É para o Niro E tudo que eu faço Tem um pouco De você Galera, sem energia na voz Isso incomoda um pouco a mim Por ser um estudioso da voz E por vir Acompanhar as gerações Onde a gente entendia Que a voz Era o principal elemento ali O que acontece Essa voz aqui no microfone Vai dar show, cara Ela vai dar show no microfone Não naquela situação da live lá, tá? Na situação da live lá Não sei o que aconteceu Não sei nem qual é o espaço Desse vídeo Para aquela live Mas nessa live aqui Nesse vídeo aqui De voz e violão Tá sensacional, cara Afinadíssima A voz no lugar Agora eu não entendo, cara Como que tira essa galera Para um outro ambiente E muda as coisas Não sei Se é concentração auditiva Não sei se é desleixo mesmo Relaxamento Vou cantar de qualquer jeito E pronto Não sei, gente Não sei Mas acontece E puxa vida Quero ficar com isso aqui Na memória, cara Ela é sensacional, gente Sensacional Precisa afinar, tá? Temos um timbre legal aqui E aquele comportamento de live De Aquilo lá tem que excluir Da voz dela Professor dela Se assistir isso aqui Cara Ergue a laringe Dessa moça aí E faz uma etapa De esticamento De pregas vocais Vamos fazer essa voz Ativar Entende? É só se preparar muscularmente Para isso Estruturalmente Que não vai ter problema Galera da voz Por aqui ficamos E toda vez que eu vou Eu tenho vontade De gravar mais Aaaaaaah 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 Legenda Adriana Zanotto